E aí, galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Minecraft e hoje eu tô aqui nesse mundo onde tudo é OP, inclusive minha casa, mano. Troquei todos os blocos aqui, mano, pra representar a série, né, galera? Porque tudo que a gente tem é super OP e agora eu troquei os blocos da parede, do chão. Gostei dela pronta, então vamos ver aqui no baú nosso livro aqui, OP, né? E aperte o botão ao terminar, né? Tipo, esse botão aqui que a gente vai ter que apertar e receber a recompensa do Leka, né, galera? Mas vamos ver o que ele escreveu aqui. Olha só, cuidado! Beleza, mas por quê? Tá, um dólar ou um real? Carne podre, carne podre, graveto. Beleza, mano. Tipo, no episódio anterior, eu lembro que, tipo, isso aqui é o crafting, né, das coisas. Então eu vou ter que fazer esse crafting aí, galera, pra ver o que acontece, né? Mas eu tenho que tomar cuidado, entendeu? Então acho que é bom eu craftar isso aqui fora, que no caso precisa do quê mesmo, mano? É carne podre e graveto. Ó, carne podre, beleza, galera. Então a gente tem tudo aqui que a gente precisa. Bora ver então. Que zoeira é essa, né, pessoal? E no episódio anterior, eu tava cheio de pote de XP, mano. E olha só o quão de XP que eu tô agora, tipo, deu muita. Então deixa eu ver como que faz esse negócio, né? É, tipo, carne de zumbi assim e graveto como se fosse uma espada. Ué? E não é que é uma espada mesmo, mano? Tá, isso aqui aparentemente manda carne de zumbi pros monstros? Caraca. Beleza, vamos ver. Arremessar carne de zumbi, né? Bem estranho isso aí. Ó, tipo, acho que eu nem precisava craftar fora aqui, né? Enquanto eu não acho nenhum mob pra testar essa espada, deixa o like e se inscreve no canal aí, beleza, galera? Que ajuda demais a continuar trazendo esses vídeos assim. E olha só, galera, vamos testar aqui. Tá, não aconteceu nada. Beleza. Na vaca não aconteceu nada, mas será que isso aqui funciona só naqueles mobs agressivos, tipo zumbi, né, esqueletos, que vocês já conhecem? Tá, já que tá de dia, um local pra eu achar mob vai ser em cavernas, né, galera? Vamos, ó, tá vendo? Beleza. Não tá lançando carne de zumbi nenhuma aqui, né? Então essa espada de um dólar aqui, ela é quebrada, tipo, não faz nada, né? Caraca, pessoal, a espada super troll aqui. Pensei que eu ia, né, tipo, ter um poder aqui, mas esquece. Vamos pra próxima aí, que, tipo, nem vi qual que é. O livro tem oito páginas, né, galera? Beleza, mano, vamos ver aqui qual que é a próxima rapidão. Ó, agora é de cem dólares, né? Tipo, passou de um, foi pra cem, beleza. Osso, osso, osso. Tá bom, né? Vamos colocar três osso na crafting table. Será que é uma espada, mano? Provavelmente é, né? Nossa, ela é troll, galera. Eu fui abrir a porta aqui. Não acredito. Deixa eu testar de novo, rapidão. Ué? Caraca, mano, que negócio zoado. Véi, essa espada aqui, mano, vamos deixar bem longe. E bora lá, né, galera? Três osso, né, que eu preciso. Mano, tomara que eu tenha todos os ingredientes aqui, né? Porque são oito coisas diferentes aqui, ó. Beleza. É, espada também. Então, provavelmente, é tudo espada aqui que eu vou fazer hoje. Será que eu vou poder ficar com alguma? Porque, tipo assim, ó, eu tenho essa espada explosiva aqui, mas eu não posso mais usar ela, né, que ela tá, tipo... Mano, se eu der um dano, já era. Tá, eu nem vi o que que faz isso aqui, ó. Tipo, isso aqui é lançar osso, é isso? Ó, tem um zumbizão aqui. Vamos ver. Ó, não tá funcionando não, galera. Sei lá, hein? Sei lá, essa espada de osso, mano. Caraca, galera. É, não tá lançando osso nenhum aqui, porque na descrição dela tá falando que ia lançar osso e meio que ia congelar os mobs, né? Enfim, pessoal, não sei se eu tava bugado, não sei se tava dando conflito com algum item, mas agora eu consegui fazer algumas espadas que não tava pegando funcionar aqui. Eu dei uma afastada aqui da minha casa, né, daquela área. E se liga, mano, essa espada de osso aqui, tem que ter osso no inventário pra ela lançar osso, mano. Olha que da hora, tipo, congela. Eu não sei se isso aqui faz muito sentido, mas beleza, né? Vamos procurar algum mob por aqui. Eu tô bem longe da minha casa e eu tirei todos os itens do meu inventário, porque, mano, provavelmente era algum conflito, velho, na moral. Aqui, mano, vamos testar com as lulas mesmo? Será que na água... Nossa, cara, mano, quase que eu me congelo aqui. Tem que tomar cuidado, né? Mas, ó, aparentemente funciona também, galera. Por ser uma espada de 100 dólares, ela faz coisa pra caramba, né? Mas ela tem um creeper... Nossa, eu consegui congelar, tipo, a explosão do creeper, velho. Olha que da hora. Não, isso aqui é OP, mano. Sério. Ele fica com algum efeito de poção aqui também, né? Deve ser lentidão, provavelmente. Beleza. E ver qual que é a próxima, né, galera? Rapidão aqui, ó. Beleza. Nossa, velho. Ainda bem que, tipo, meu chão é de netherite, né? Minha parede também é bem resistente. Aqui já não aguentou, mas de boa, mano. É só colocar esses dois blocos. Usar o receptáculo 1. Colocar as bookshelf de volta aqui, ó. E... Ah, pode usar essa cartinha inteira aqui mesmo, porque agora eu vou craftar aqui em casa. Beleza, mano. Agora sim eu posso ver, né, qual que é o próximo item a se fazer, ó. Que é de 500 dólares agora. TNT, TNT e osso. Beleza, mano. Eu não tenho TNT. Ah, acho que vou ter que fazer esse esquema aí também, né, galera? Vamos pegar dois blocos aleatórios aqui só pra gente substituir. Porque, tipo, eu não tô muito afim de ficar indo atrás dos recursos, né, mano? Então vamos aproveitar que a gente tem esse item super OP. E já era, mano. Temos duas TNT aqui. Beleza. Então vamos pegar o osso aqui e colocar na crafting tablezona, galera. Caraca, essa espada é da hora, hein? Ó, de 500 dólares e ela vai, teoricamente, lançar a TNT. Espero que sim, né? Mano, quero ver todas, né, galera? Aí vocês comentam aí qual que você gostou mais, beleza? Que eu vou ver todos os comentários, ó. Mas beleza, ó. É, essa não... Opa! Caraca, gostei. Ô, essa aqui, ó. Eu gostei demais, mano. Essa aqui eu curti. Beleza, ó. Vamos tentar, tipo, não usar muito ela pra bater. Vamos tentar usar ela só pra, tipo, lançar a TNT. É, porque se eu ficasse usando isso aqui, eu ia me explodir, né, galera? Então, mano, de boa. Nossa, eu tô sem armadura, na verdade. Vamos equipar aqui. Eu tinha tirado só pra começar o vídeo de boa lá, mas, mano... Agora vai ser bom usar, porque... Olha o tanto de bicho que tem aqui. Mas beleza, essa aqui foi a espada de TNT. Gostei demais. Até agora, foi a melhor, né, galera? Vamos combinar. Beleza, agora eu tô bem curioso pra saber qual que será a próxima espada aí, né? Qual que é o valor dela. Que, no caso, essa aqui foi de 500. Agora é de 1000, galera. Ah, essa aqui são ingredientes que a gente tem em facinho aí, né? Duas esmeraldas e um fé. Nossa, só tem uma esmeralda. Beleza, tá. Mas eu sei onde tem mais esmeralda aqui, galera. Pra lá aqui. Ó, tem umas esmeralda da episódio anterior que eu nem peguei, mano. Mas agora serviu pra alguma coisa, né? Então bora lá, galera. Fazer a espada de 1000 dólares, né? Então beleza, colocando aqui. GG, transforma os mobs em caixas de loot. Ô, louco, mano. Beleza, bora testar isso aí antes que amanheça. Nossa, essa espada aqui é diferente até de segurar, mano. Olha isso, galera. Caraca, deixa eu ver como fica na minha mão. Ah, na mão fica normal. Mas aqui assim, ó. Dá pra perceber, né, que ficou diferente de osso. Então vamos lá. Beleza. Ah, agora entendi, mano. Beleza, ó. Tá. Isso aqui é item bom pra caramba, né? É item bom pra caramba. Tá, vamos testar em mais mobs, galera. Tipo, o ideal seria eu testar em cada um mob, né? Por exemplo, creeper, zumbi... Não, zumbi já foi, mas... Nos outros também, né, galera? Vamos ver. Ó. Beleza, ó. Se eu não me engano, essa maçã aqui nem dá mais pra captar hoje em dia no Minecraft, né? Caraca, mano. Legal. Vamos pegar tudo aqui. Beleza, não tem mais muito o que mostrar sobre a espada, não. E já era, galera. Agora sim, qual que será a próxima? Ender Pearl, Ender Pearl e vara de Blaze. Ô, louco, mano. Tá, Ender Pearl será que eu tenho? Eu não tenho Ender Pearl, pessoal. Então, será que tem Enderman por aqui, véi? Fora, tipo, o negócio de Blaze, né? Ó, tem o Enderman aqui, ó. Beleza, então... Mano, deixa eu colocar a tocha na mão aqui, né, pra gente ficar... Eita, pega. Ele já veio aqui. Pera lá. Ah, não conseguiu lançar a TNT com a tocha na mão. Ué. Não tá funcionando a espada? Por quê? Pera, mano. A espada deixa a TNT para funcionar, galera. Tá bom, né? Vamos lá. Beleza, ó. Consegui uma Ender Pearl. Quase que eu não consigo pegar, porque tem um monte de mob aqui, ó. Beleza, vamos fugir. Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse baú, ó. Não tem nada, perfeito. Aí eu posso colocar aqui, ó. E basicamente duplicar o baú, pessoal. Tipo, mano, como que eu não pensei nisso antes? É porque eu não tinha também a primeira Ender Pearl. Mas agora que eu tenho, é só a gente fazer isso aqui, ó. EG, agora temos duas, galera. Mano, perfeito. E bora lá que a fita... Ah, na verdade, tem que fazer um portal do The End, né? Não, pera. Portal do Nether. Ok, Blaze aparece um Nether, né, galera? Beleza, ó. Vamos fazer aqui do lado da nossa casa mesmo. Não tem problema. E bora lá, pessoal. Ó, subindo aqui. Fechou. E agora, essa terra, né? Bem estranho fazer um portal do Nether assim. Mas agora a gente coloca Obsidian. Eita. Ah, eu esqueci de tirar o meio ali, ó. Pera lá. Na verdade, era de outra forma que eu tinha que fazer. Mas assim também vai, né, galera? Agora, só ativar e já era. Fechou, mano. Será que aparece Blaze, tipo, normalmente aqui no Nether? Ou eu vou ter que achar aquela fortaleza, né, pessoal? Se bem que, acho que nessa versão nova, tá mais fácil, né, de achar a fortaleza. Mas, mesmo assim, né? Não era esse bicho aqui que gosta de ouro, ó. Será que se eu der ouro pra ele, tipo, me dar algum Blaze Rod? Vamos ver. Dropei um monte aqui, ó. Beleza. Tá. O que é isso aqui? Distraia Piglins com ouro. Tá, eu distraí, mas ele não vai me dar nada, não? Opa. O que é isso? O que ele dropou? Nem reparei, véi. Aí, galera. Na verdade, ele me deu bastante porcaria aqui. Então, deixa quieto, véi. A última tentativa, ó. Vamos ver. O que será que é? Bicho, sai fora. Mano, depois de mó tempo andando aqui, eu acho que isso aqui é uma fortaleza, né? Porque tem também aquela nova estrutura aqui que eu não lembro o nome. Mas, é, tá me parecendo uma fortaleza. Ó, ainda bem que ele me deu aquelas Blackstones porque eu tava sem bloco aqui. Então, mano, foi uma boa a gente ter falado com aquele Piglin. Então, vamos continuar fazendo a nossa ponte aqui, ó. Pra chegar na nossa querida fortaleza e ir atrás dos Blazes, né, pessoal? Ih, será que é? Ah, é sim. Ah, acho que aqui tem um Spawn de Blazes, ó. Vamos ver. Beleza, ó. Tá. Erraram. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Mano, eu vou tentar pegar um, galera. É, peguei um. Beleza. Vamos, já sai daqui. Que eu quero fazer aquele esquema de multiplicar, né? Ah, na verdade, vamos só batalhar mais com esses aqui, ó. Sei lá, né? Beleza. Mais um, por favor. Será que eu consegui? Consegui dois, ó. Beleza. Vamos aproveitar um pouco da nossa situação aqui, ó. Né, galera? Porque eu já tinha me perdido, mano, faz tempo do portal. Nunca que eu ia encontrar. Nossa, galera. Pra falar a verdade, eu já tinha uma aqui, mano. Ô, louco. Ah, pelo menos consegui mais. Beleza, pessoal. Bora só conferir aqui, ó. Ender Pearl e várias de Blazes. Beleza. Bora lá. Colocar as duas aqui. Fechou, mano. Vamos ver. Ó, essa aqui é a espada de 5 mil dólares. Vamos ver, ó. Lança Ender Pearl, velho. Caraca. Beleza. E dá pra usar pra fazer alguma coisa com o Piglin. Só que eu não tô vendo o Nether, né? Então, sei lá. Vamos testar esse negócio da Ender Pearl? Ué. Será? É, galera. Na hora também eu não consegui fazer com que a espada de Enderman funcionasse. Mas agora ela funciona, mano. Olha só que da hora, galera. Tipo, isso aqui era de se esperar, né? Quando eu clicasse, ela lançava Ender Pearl. Então, olha ali a hora que eu tava, mano, testando a espada de osso lá. Caraca, mano. Eu acho que eu vou longe pra caramba agora. Ferrou. Beleza. Eu acho que eu não vou pra lugar nenhum. Provavelmente bugou aí, né? Que ela... Sei lá. Tava muito longe, mano. Não bateu em nada. E... Beleza. Agora sim. Acho que se eu dar hit em algum mob não acontece nada, né? Mas vamos procurar por aqui. É. Não faz nada, mano. Mesmo jogando Ender Pearl aqui, ó. Haha. Da hora. E vamos ver a próxima aqui porque... Nossa, olha isso, mano. Aqui. Acho que tá faltando uma luz aqui, ó. E aqui também. Beleza. A próxima vai precisar de... Destritos Ancestrais e Vara de Blaze. Beleza, ó. Custa 10 mil. Eu vou ter que fazer desse esquema aqui mesmo, ó. Então, vamos lá. É aquele Ancient Debris, né? Vamos ver. Aê, boa. Beleza. Será que uma picareta de ferro quebra? Provavelmente não, né? Será que eu tenho um diamante aqui? Bora lá, galera. Eita, mano. Esse negócio aqui é... Tipo um obsidian pra quebrar, né? Olha isso. Vamos ver. Aê, pelo menos dropou, ó. Vamos pegar mais um pouquinho aqui rapidão. Um, dois, três e... Foi. Agora é só colocar elas assim. E vamos ver. Espero que funcione, né, galera? Ó, isso aqui dá muito dano. Tem Sharpness 10, né? Beleza. É. Não derrotou com um tapa. Mas parece ser boa. Acho que um poder específico ela não tem, não. Pra falar a verdade, galera, eu tava enganado sobre essa espada de 10 mil dólares aqui. Porque ela sim tem um poder, galera. Exatamente, ó. E a gente vai testar agora nessa vaca, ó. Olha isso, véi. Ela OP, véi. Ela, além de lançar esse espinho, né? Também dá fogo, galera. Dá um raio, né? Na verdade. Vamos testar nessa outra vaca aqui rapidão, ó. Um, dois, três e... Olha. É, só falta acertar, né? Mas, é. Na teoria, ela é bem OP também. Agora, qual que é a próxima mesmo? Deixa eu ver. Eita, pega 100 mil. Acho que essa é a última, né, galera? Osso, Blaze, ovo de Ender, osso e Blaze. Me devolva tudo. É, isso aqui já era de se esperar. Caraca, mas ele não vai deixar eu ficar com nenhuma espada. Tem que fazer de novo aquele negócio do baú. Pra quem não entendeu, né? É só colocar aqui. Copia esse baú. Desse jeito. E do lado coloca um outro baú, né? Aí, agora, eles duplicaram. Agora, eu vou ter que colocar também um ovo de Ender, né, galera? Eita, pega. O ovo de dragão, mano. Eu não sei se dá pra quebrar assim. É. Onde que foi parar, mano? Sei lá. Eu acho que eu vou ter que colocar um slime, galera. Então, deixa eu ver se desse jeito vai funcionar. Slime não, pistão, né? Caraca. Slime. A gente coloca ele mirado pra cá, assim. E aqui a gente pode colocar uma Redstone Torch. Quebrou. Caraca, perfeito, véi. Aí sim, tipo, eu nunca tinha feito isso aí de quebrar o ovo de dragão. Eu tinha ouvido falar que era desse jeito, né? Então, bora lá, galera. Agora, é só fazer assim, né? Que eu anotei aqui o crafting, porque, né? Tipo, pra não ficar olhando toda hora. Eita, pega. Mano, olha essa espada aqui, véi. Caraca, que da hora, mano. Deixa eu ver o que ela faz. Clique para descobrir. Nossa, mano. É sharpness 100 agora isso aqui. Porque ela é de 100 mil dólar, né? A outra era de 10 mil. Mano, mas eu tô com medo de clicar aqui. Porque lembra naquela primeira página do livro lá que falou cuidado? Mano, isso aqui deve causar um estrago do caramba. Porque eu não consegui usar o poder lá, né? Na hora. Então, vamos testar aqui, galera. Se... Pega. Tá bom, né? Foi rapidão assim mesmo. Uma cabeça de... Nossa! Ah, agora eu entendi o que eu tava falando. Cuidado, véi. Se liga no que aconteceu aqui, galera. Na moral, realmente não pode brincar muito com ela não, né? Mas beleza. Alguém, além de esse poder aí da espada, tem também todos esses efeitos de poção aqui infinitamente, galera. Caraca, muito top. Vamos ver a destruição que pode causar nessa floresta aqui, ó. Não faço isso em casa, galera. Bora. Nossa, mano. Você é louco. Isso aqui destrói PCs, né? Eu acho. Tá? É. É. Meu PC quase também foi. Mas beleza, ó. Se liga no que aconteceu aqui, galera. Enfim, né? Bora devolver tudo aqui. Mano, não esquece de comentar aí qual dessas aqui que você gostou mais. Mas o importante é que a gente vai conseguir aqui do mesmo jeito ganhar nosso Gold Coin de novo, mano. Gold Coin. Beleza, né? Ó, temos seis aqui juntados. Será que eu vou usar isso aí, galera? Sei lá. Acompanha a série aí pra descobrir. Muito obrigado por ter tido até agora. Valeu. Falou!